A Céu largou na frente quando Matheus encontrou Douglinhas, 1x0 Chopinzinho. Agora Adailton limpou a jogada e cruzou para Alfinete fazer de peito, empate do Ampere, 1x1. Na segunda etapa, ataque rápido da Céu, Juan encontrou Luquinha, 2x1 Chopinzinho. O goleiro Andinho chutou de longe e empatou de novo, 2x2. Na sequência, Gleidson anotou o terceiro da Céu. O Ampere buscou a igualdade de novo, cruzamento de Batista e a bola desviou em Max, gol contra, 3x3. Agora lateral para a Céu, Marlon tentou mas ela sobrou para Gleidson fazer 4x3 Chopinzinho. O Ampere não desistiu, João Camilo no lateral e Jean achou espaço para empatar de novo, 4x4. Na sequência, Gabriel deu essa caneta em Sol Sales e fez o quinto do Ampere, 5x4. Muita festa da torcida que chegou a derrubar a rede de proteção. Mas Emerson no chute cruzado empatou a partida pela última vez. Ampere 5, Chopinzinho também 5. Muita festa da Céu.